Este capítulo trata das ofertas dos príncipes. Os príncipes de Israel eram os chefes das diferentes tribos. Os seus nomes já foram dados em Números capítulo 1, versículos 5 a 16, e também no capítulo 2 de Números. Primeiro, eles trouxeram uma oferta de seis carros cobertos e doze bois. Moisés distribuiu-os, dando dois carros e quatro bois aos filhos de Gerson e aos filhos de Merari, deu quatro carros e oito bois para serem usados no transporte de sua parte dos utensílios do tabernáculo. Observe que nenhum carro e boi foi dado aos filhos de Coate, porque eles carregavam sua preciosa carga de utensílios sagrados em seus ombros. Essa foi a razão porque eles não receberam igual aos outros. Os príncipes das tribos trouxeram ofertas em doze dias consecutivos para a dedicação do altar. O total das ofertas é dado nos versículos 84 a 88. No final da oferenda, Moisés entrou no lugar santíssimo e ouviu a voz de Deus falando-lhe de cima do propiciatório, talvez expressando satisfação com as ofertas dos príncipes. Lembre-se que, embora Moisés pertencia à tribo de Levi, ele não era sacerdote. No entanto, Deus fez uma exceção em seu caso, não apenas autorizando-o a entrar no santo dos santos, mas exigindo que ele o fizesse. Observe que, embora as ofertas sejam todas idênticas, sua contagem é repetida em detalhes para cada uma das tribos, com as mesmas palavras, de modo que nenhum detalhe passe despercebido. Por mais insignificante que possa parecer o que oferecemos a Deus, se o fizermos de acordo com as nossas possibilidades e de acordo com a vontade dele, temos certeza de que será registrado nos céus. Tenha um ótimo dia, com a bênção e proteção do nosso Deus.